Eu fiquei com um cara que tá bem famoso no TikTok, a conta dele é grande, os vídeos dele tá assim, hypado, ele vive saindo em páginas de fofoca, de notícia, e eu já acompanhava o trabalho dele antes. E depois de eu achar que eu tinha vivido um sonho com esse cara, que a gente ia casar, ia ter filho, cachorro, enfim, ele me ofereceu dinheiro pra eu não expor na internet que a gente tinha ficado. É por causa disso que eu vim contar a minha história, mas claro que eu não vou poder contar quem que é essa pessoa, porque eu sou uma relis mortal e eu não tenho dinheiro pra processo, né? Tudo começou com o sonho que eu tinha de viajar pra outro estado, pra poder ir pra festa de São João lá, porque todos os anos vão muitos influencers pra poder ir nessa festa de São João, pra produzir conteúdo, subcelebridades, porque nesse estado é cultural a festa junina, sabe? Então assim, tinha muito tempo que eu tinha esse sonho de viajar pra lá. E aí esse ano surgiu essa oportunidade junto com algumas amigas minhas. A gente foi, a gente viajou pra poder ficar três dias lá. E nesses três dias, a gente participou de festas que tava cheio de influencer, subcelebridade e eu toda empolgada. Esse cara, como eu falei, ele produz um tipo de conteúdo que eu gosto muito de assistir. E eu já acompanhava ele há bastante tempo, sabe? Então, quando eu cheguei nessa festa, que foi no primeiro dia que a gente foi, e eu via ele dançando quadrilha ali, eu fiquei super empolgada. Então eu comecei a gravar. Comecei a filmar, a tirar foto, a ficar mandando beijo pra ele. E no meio daquela multidão, ele me enxergou. E aí, no que a quadrilha acabou, ele veio até mim e me pediu se eu poderia mandar os vídeos pra ele, que ele viu que eu tava filmando, que dizendo ele, assim, que ele não tinha levado ninguém pra poder filmar pra ele e ele queria muito poder postar nas redes sociais. E eu fiquei tietando o cara ali. Fiquei, cara, eu não acredito que você tá falando comigo, eu sou a sua fã, acompanho o seu trabalho, é claro, me manda seu WhatsApp, que eu vou mandar tudo e tal. E a gente ficou conversando ali. Ele me chamou pra poder tomar um quentão com ele. Eu fui, a gente trocou o WhatsApp, eu fiquei ali mandando os conteúdos pra ele e a conversa ficou rendendo. Eu e as minhas amigas, a gente ficou no hotel e esse cara, ele tava na casa de um outro influencer e ele ia voltar pro estado dele no dia seguinte. Ele foi só pra essa quadrilha e ia voltar no dia seguinte. E nisso a gente ficou conversando até tarde da noite, só que não rolou nada. Mas quando eu voltei pro hotel, a gente continuou conversando pelo WhatsApp até de madrugada. E aí, assim, bem pela madrugada mesmo, ele falou assim que ele não poderia voltar pro estado dele sem antes me ver de novo porque ele tinha ficado muito afim de mim. E eu fiquei, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, eu só posso estar sonhando. E as minhas amigas colocando pilha, sabe? Falei, sabe quando você tem uma pessoa assim que você admira tanto, que é uma pessoa que você conhece só pela televisão, pela internet, que você acha que é intocável. Eu tava vivendo um sonho. E aí, no outro dia pela manhã, a gente já tomou café junto. Ele foi até no hotel que a gente tava. Ele conversou com as minhas amigas. Inclusive, eu tenho que segurar elas até hoje pra elas não expor quem que é essa pessoa. E a gente saiu sozinho. No que a gente saiu sozinho já nessa manhã, do dia seguinte, a gente ficou. E foi tudo um sonho. Assim, ele foi muito fofo comigo. Ele me levou pra conhecer vários lugares desse estado que eu não conhecia. Porque foi a primeira vez que eu viajei pra lá. Ele me tratou muito bem. A gente almoçou junto. A gente tirou várias fotos juntos. E aí, começa tudo. Ele me deixava tirar fotos com ele. Mas ele tava o tempo todo me falando que eu não poderia postar. Porque, por ele ser uma pessoa pública, tudo que sai na internet com o nome dele vira polêmica. E já ali, eu tranquilizava ele. Eu falava assim, pode ficar tranquila. Eu não tenho pretensão nenhuma de postar. Até porque eu não sou uma pessoa que gosto de expor as coisas. Eu só quero guardar essa recordação. Por ser uma pessoa que eu já admirava, eu quero guardar essa recordação. E ele ainda falava assim, que eu não ia precisar guardar nada com ele. Porque a gente só tava começando a viver uma história. Que não ia acabar nada ali. Enfim. E a gente foi deixando fluir, sabe? E nisso, eu fiquei com ele esse segundo dia. E até o meu terceiro dia, quando ele voltou pro estado dele. E eu também voltei pra casa. Gente, assim que eu cheguei aqui em casa, ele começou disparado me mandar mensagem. Me implorando pra eu apagar as fotos e os vídeos que eu tinha com ele. O tempo todo. E eu já fiquei bem triste. Porque assim, a gente viveu uma coisa. Lá ele me fazia mil promessas. Não promessa de casamento, nem nada do tipo. Mas promessas assim, que não ia terminar ali. Que ele tinha gostado demais de mim. Que tinha sido muito especial. Que ele ia voltar pro estado dele. Colocar alguns conteúdos em dias. Depois ele ia vir pra cá pra gente se encontrar de novo. E ver como que ia ficar a nossa situação. Só que no que a gente se separou. As coisas já se mudou da água pro vinho, sabe? Ele mostrava um desespero muito grande. Pra eu apagar os conteúdos. Pra eu não expor nada, sabe? E eu sem entender o porquê daquele desespero. Até que vem a tona que ele tava namorando. E detalhe. Saiu nas páginas de fofoca tudo. Que ele e essa pessoa que também é uma pessoa pública. Já tão namorando desde o mês de abril. Ou seja, ele tava corneando ela comigo. Por isso o desespero de eu apagar tudo e não expor nada. E aí, né? Veio a tona que ele estava namorando. Mas só agora que eles resolveram se assumir e tal. E assim que eu vi isso. Em tudo que é página de fofoca. Eu mandei pra ele. Falei assim, agora eu entendi o porquê que você tava tão desesperado, né? Porque inclusive, gente. Eu tenho foto com ele até num... Porque todo lugar que ele me levava. Eu queria ter uma foto com ele. E tipo assim, ele não falava. Assim, não, não vou tirar essa foto com você. Ele deixava. Ele fazia questão. Mas ele falava. Você vai me prometer que você não vai postar. E eu sempre falando pra ele. Que era só pra uma recordação minha, entende? Mas eu fiquei muito assim triste, chateada, sabe? Até em saber que eu tive relação com a pessoa que tá comprometido. E aí, quando eu mandei pra ele falando assim. Que agora eu tinha entendido o porquê, né? Que ele tinha ficado tão desesperado pra eu não expor nada. Ele falou que não era nada daquilo que eu tava pensando. Que os dois não tinha nada sério. Que só agora que ele tinha decidido que ia ser um namoro. Tanto que ela também tinha ficado com outras pessoas. Olha só o papo enfurado. E que ele realmente só tava me implorando pra eu não expor aquilo tudo. Por ele ser uma pessoa pública. Mas assim, eu já tava ficando tão enojada daqueles áudios dele. Que eu simplesmente bloqueei e não quis mais conversa. E eu juro pra vocês que eu ia seguir a minha vida. Que eu não ia nem caçar conversa mais em relação a esse assunto. Só que no mesmo dia que eu bloqueei ele. Eu recebo uma ligação de um número desconhecido. E quando eu atendo. Essa pessoa se apresentou pra mim como sendo um assessor dele. Falando assim que tava a par da nossa história. Que a gente tinha ficado. Que eu tinha muitos conteúdos com ele. E primeiro, essa pessoa falou comigo como se fosse num tom de ameaça. Que se eu expusesse ele nas redes. Que eu ia sim ser processada. Que ele é uma pessoa pública. E que ele não me autorizou a fazer aquelas fotos com ele. Gente, pensa só. Eu tirei foto com uma pessoa. Na foto tava bem claro que a gente tava tendo relação. E ele não me autorizou tirar aquelas fotos. E aí, quando ele viu que tipo assim, eu não tava me abalando, sabe? Pelaquelas ameaças que ele tava me fazendo num tom passivo. Ele me ofereceu dinheiro. Ele me ofereceu 5 mil reais pra eu excluir tudo. Só que eu ia ter que fazer uma gravação de tela. Mostrando que eu tava excluindo tudo. Pra eu não expor nada. E pra eu assinar um contrato. De que eu não ia expor nada. E de que eu tava recebendo um dinheiro pra pagar de verdade todo aquele conteúdo. Eu fiquei tão impactada. Porque assim, eu fiquei me sentindo aquelas vilãs de novela. Que tem um caso com um cara casado. E fica chantageando pra poder separar o casal. Que eu não tive nem resposta. Gente, eu não tive nem resposta. Eu desliguei o telefone. Eu só comentei isso com as minhas amigas. E assim, eu fiquei chocada. Até agora eu tô chocada. Porque hoje são o quê? Dia 2 de julho, não sei. Aconteceu agora em junho. E até agora eu tô de queixo caído. Porque eu nunca imaginava que aquela pessoa que eu tanto admirava. Que eu já acompanhava o trabalho há tanto tempo. Era esse moleque velho pôde que ele se mostrou ser comigo. Sério. Eu nunca imaginei. Oi, oi meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Chocada e passada com essa história. Mas é aquilo, né? De trás de uma tela. De trás de um vídeo. De uma foto. De uma rede social. A pessoa é quem ela quer mostrar. Né? Não adianta a gente achar que você conhece aquela pessoa. Aquela influencer ali. Aquela atriz. Aquela ator. Pelo trabalho. Através da televisão. Das redes sociais. Que a gente conhece 100% essa pessoa que não. Né? Porque eu venho aqui, gente. Eu mostro pra vocês aquilo que eu quero mostrar. Né? O que eu não quero mostrar. Eu simplesmente não mostro. Então, querendo ou não. Vocês não conhecem 100% da pessoa que eu sou. Eu sinto muito que ela tenha se decepcionado dessa maneira. Né? Eu penso que a vida dela deve ter feito isso aqui. Conhecer uma pessoa. Nem imaginava que ela ia encontrar pessoalmente. E aí ela fica com essa pessoa. E de repente essa pessoa se mostra ser algo, né? Que ela nem imaginava que fosse. Mas, sei lá. Eu acho que de qualquer forma valeu a experiência, né? Ficou aí de lição. Até pra ela, tipo, ter consciência de que, ai... Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que eu vejo na internet é aquilo que tá mostrando ser. Mas, enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta e compartilha pra me ajudar. Se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail. Tá aí na sua tela. É por lá que eu recebo. E eu conto com a sua história. Tá certo? É isso. Um beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!